Bom dia rapaziada, cê tá doido? Deixa aqui né Vambora rapaziada Família, acabei de dar uma entrevista Pro... Pro pessoal da Record, de novo Cê tá doido? Dei entrevista sobre acidente e tal, que tomei um susto Acabei batendo Mas parte, vambora É mágica né rapaziada Mais uma vez, pai tá na Record Vambora aí E aí Degar, vamos cair a boda É nóis caralho Tá doido Ó Mas galera, a capacidade de abertura é bom demais, hein? Cê tá doido É o frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau o amarelinho tá só olhando ali só o amarelinho tá 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 olhando ali só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.